Foi mais ou menos isso em 2012, 2013. Uma família veio me procurar para que nós fizéssemos um processo de investimento de visto EB-5 nos Estados Unidos. Para quem não conhece o EB-5, aquele investimento naquela época, fazia-se um investimento de 500 mil dólares num centro regional já pré-determinado, pré-autorizado pelo governo, pelos órgãos do governo. E essa pessoa, depois de 18, 24 meses, pegava o seu green card para ele, para a sua família, e todos viviam felizes, cinco anos depois recebiam dinheiro de volta e tudo certo. E essa família me procurou para que nós fizéssemos a aplicação desse processo. Isso foi em 2012, 2013, mais ou menos. Dois anos depois, esse processo foi aprovado, todos pegaram o seu green card, todos começaram suas vidas felizes e vida que seguiu. Ocorre que essa família era formada pelo marido, pela esposa, por uma filha e por um filho. A filha, eu me lembro que isso aconteceu mais ou menos lá para 2015, 2016, foi alguma coisa assim. Não lembro exatamente se foi 15 ou 16, mas foi alguma coisa assim. Essa menina tinha 17 anos e o irmão dela tinha 9 anos, tá? Lembra, eles já estavam aqui nos Estados Unidos há mais ou menos uns 3 anos. Eles aplicaram o EB-5, aí foi aprovado, eles estavam com visto de estudante aguardando o EB-5, o EB-5 foi aprovado, pegaram o green card, e aí eles já estavam há 3 anos nos Estados Unidos. Ou seja, o menino veio para os Estados Unidos com 5, 6 anos. A menina veio para os Estados Unidos mais ou menos com 14, 13 anos. Então eles já tinham uma estrutura dentro dos Estados Unidos. Essa menina estava no colegial. E ela começou, depois de já terem o green card em mãos, ela começou a namorar um menino americano que morava no mesmo bairro deles ali e não estavam na Flórida. Eu quero dizer isso já para você, porque todo mundo imagina que brasileiro está morando na Flórida. A grande maioria, infelizmente, sim. Mas nesse caso não estavam, tá? E aí essa menina começou a namorar um americano. Ou seja, ela com 17 anos namorando um americano que, se eu não me engano, na época tinha 19 anos. Tudo certo, família feliz, todo com green cards. Aliás, o meu cliente, o marido, junto com a esposa, eles abriram uma empresa, uma distribuidora aqui nos Estados Unidos, porque eles já tinham uma distribuidora no Brasil, montaram a mesma estrutura, estavam super bem, todos super bem. Aí um dia, a menina saiu com o namorado e um casal de amigos para passear. E nesse passeio, o meu cliente me ligou contando essa história, né? Que a filha dele saiu para passear com o namorado e no banco de trás do carro do namorado, ou seja, o namorado dirigindo, a menina do lado e um casal no banco de trás. A polícia parou, pediu para verificar o carro e dentro do porta-luvas tinha papeizinhos com cocaína, não sei como é que chama isso, e três comprimidos de êxtase. E aonde estava o porta-luvas? Exatamente na frente da menina. Na hora que aquela molecada toda desceu, a polícia achou de quem é, de quem é, não é de ninguém, não é de ninguém, não é de ninguém, ninguém sabe como foi parar ali, obviamente cada um querendo salvar o seu, obviamente todos os outros maiores de 18 anos, obviamente todos eles querendo salvar o seu por serem americanos. A polícia pegou e falou, ó, se estava na sua frente, então fomos todo mundo para a delegacia. Chegou na delegacia o tal do namorado, que não fazia tanto tempo que estava namorando com ela, quis salvar o dele da reta, até porque o carro era dele, e o pai dele tinha algum cargo político, não sei se ele era prefeito, alguma coisa nesse sentido. Eu sei que ele tinha algum cargo político ali na região dele. Enfim, abafou-se e acabou estourando a bomba em cima da menina, que não tinha absolutamente nada a ver com isso. Vão dizer para mim, ah, mas a menina estava na frente, podia ser dela, podia isso, podia ser aquilo. Bom, aí é onde eu viro para vocês e digo, né, eu sempre falo com o meu filho, o grande problema não é o que você está fazendo, porque o que você está fazendo você já é culpado. Seja a coisa certa, seja a coisa errada, seja a coisa mais ou menos, o que você está fazendo já é culpa sua. O grande problema é o que os outros à sua volta estão fazendo. Ou seja, as pessoas que você permitiu estarem do seu lado, voluntariamente você permitiu que elas estivessem ali, se essas pessoas estiverem fazendo alguma coisa errada, esta coisa errada pode sim e deve sim espirrar em você. Então o grande problema não é você assumir a culpa por aquilo que você fez, o grande problema é você não ter consciência do que está acontecendo à sua volta para assumir a culpa por aquilo que você não fez, mas estava do lado das pessoas erradas. Este é o grande problema. Resumo da ópera aqui. Essa menina ficou presa, ela foi presa, os pais tiveram que pagar, contrataram um advogado criminalista, né, porque obviamente tem que ser um criminalista para fazer esse tipo de coisa, contrataram um advogado criminalista lá do estado deles, gastaram um dinheirão com isso, conseguiram pagar um bail, pagaram uma fiança, para que a filha fosse solta e respondesse o processo em liberdade. Eu sei que ele me ligou, até onde eu acompanhei, tinha mais ou menos uns 10 dias do fato. Depois ele sumiu, ele desapareceu. Ele não, não... Eu ligava, ele não atendia, eu mandava mensagem, ele não atendia, eu... Assim, foi... Ele desapareceu, como se o número dele tivesse sumido. Uns 20 dias depois, eu recebi uma mensagem dele, de um outro número de telefone, que ele acabou indo para um país da Europa, e aí ele me contou a história, que ele conversou com um advogado criminalista, e o criminalista falou assim, olha, a chance da sua filha ser condenada é imensa, tá? Porque a quantidade que tinha ali era uma quantidade grande para fornecer para todos os que estavam dentro do carro. Então, pode caracterizar, além do uso, mas pode caracterizar, inclusive, um tráfico. Eu não entendo disso, então eu não vou nem falar para vocês, não vou nem dar minha opinião com relação a isso, tá? Mas, sim, cinco trouxinhas ali de cocaína poderia sim servir para todos dentro do carro. Poderia sim caracterizar aí um tráfico que faz sentido para mim, mas não quer dizer que eu não vi. Então, eu não participei, eu não sei o quanto tinha, eu não sei o quanto tinha de quantidade. Mas o que ele fez? Ele pegou a família dele inteira, saiu, foi para o México, do México ele foi para um outro país e nunca mais pretende voltar para os Estados Unidos. Lembra que eles estavam todos com green card. lembra que todos estavam estruturados com empresa montada, com funcionários contratados, o menino na escola, a menina na escola, todo mundo seguindo uma vida perfeita que foi contaminado e totalmente destruído por causa de uma besteira de quem estava dirigindo um carro e tinha dentro do porta-luvas uma quantidade de entorpecentes que talvez a menina nem soubesse que estava ali. Ou se soubesse, eu conheço a família dela, assim, a ponto de dizer para vocês, são pessoas muito bacanas, muito dificilmente, a educação dessa menina que eu tive com ela várias vezes, eu encontrei, eu conversei com ela várias vezes, não era uma educação em que ela se envolveria com esse tipo de coisa. Então, possivelmente, o namoradinho ali, empolgado pelos amigos ali, naquela de querer mostrar que estava com a menininha bonitinha, num carro bom, era o bacana da situação, tinha ali uma quantidade de entorpecentes dentro do porta-luva e acabou, obviamente, cada um tirou o seu da reta e como ela que estava exatamente na reta do porta-luva, acabou assumindo aí a bucha, mesmo dizendo que ela não tinha nada a ver com isso, acabou sobrando para ela, isso e a família gastou um dinheirão por causa disso. Deixo aqui para você esse exemplo, para que as pessoas pensem sempre, eu falo muito isso para os outros, toma cuidado onde você vai, toma cuidado com a sociedade em si, aquela comunidade onde você se insere, às vezes você tolerar uma pessoa, ah, eu estou do lado dela, ah, ela faz as coisas dela, mas eu não tenho nada a ver com isso, não é bem assim, às vezes o fato de você estar do lado vai te comprometer muito, vai te trazer uma série de dores de cabeça, vai te trazer uma série de consequências que você nem imagina e possivelmente essa pessoa vai tirar o dela da reta e vai sobrar para você. Então cuidado, quando você muda de país, diga a sua vida, protege a sua família, protege o teto onde você mora, não se envolve muito com coisas, começou a ver alguém fazendo alguma coisa errada, alguma coisa ilegal, alguma coisa estranha, se afasta, eu fiz isso muitas vezes na minha vida, eu cheguei a mudar de casa, porque eu não gostava de uma pessoa que estava no meu bairro, eu achava que aquela pessoa ali tinha alguma coisa esquisita e tinha mesmo, tanto que depois ela acabou se dando super mal. Se afastem disso, é um preço muito pequeno a se pagar, orientem seus filhos, conversem com seus filhos, estejam sempre presentes ali nessa situação para saber quem está do lado deles, o que essas pessoas estão fazendo e qual a consequência daqueles atos que eles estão escolhendo. Certo? Grande abraço a todos, deixem as suas perguntas aqui, a gente vai tentar responder cada uma delas para vocês, sugestão para próximos vídeos, deixem aqui também. Um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.